O projeto Nosso Canto é um projeto que vem da Fundação Cultural de Curitiba e tem a proposta de disseminar o canto coral em toda a cidade de Curitiba através das suas regionais. Então, nas mais diversas regionais, como Santa Felicidade, Boa Vista, Pinheirinho, Cajuru e outras, existem lá profissionais habilitados para receber as pessoas do bairro, da comunidade, para apresentar, então, a possibilidade técnica vocal e também da prática do canto coral. Aproximar, então, a cidade de Curitiba a uma música que a gente faz na Camerata Antígua de Curitiba, que é um grupo profissional que é mantido pela Prefeitura de Curitiba. Mas nós queremos dar um trabalho de maior qualidade para a nossa cidade através do nosso trabalho que a gente desenvolve lá. Qualquer pessoa que se interessa em cantar, que queira aqui, então, participar de um grupo coral, que queira aprender ou até mesmo já sabe cantar e vem aqui aperfeiçoar, aqui é o espaço. Então, as aulas, elas acontecem duas vezes por semana. Então, cada regional tem seu horário, né? Estabelecido até em acordo com os alunos. Aqui no Cajuru é toda terça e toda quarta-feira de 19h às 21h. Então, você que tem interesse em cantar, gosta de cantar, quer aprender ou até mesmo já canta muito bem, vem cantar com a gente aqui na Regional do Cajuru, aqui na RIS França. Você pode fazer a sua inscrição e já participar.